Sejam muito bem-vindos ao The Comic Vlogs, eu sou o Jonas, esse é mais um The Comic Vlogs, o quadro principal do canal, que leva o nome do canal. E hoje nós vamos falar sobre Terra-X, Earth-X, Terra-X. Chame como você achar melhor. Enfim, e o que é Terra-X? Recentemente a Panini Cone trouxe um cadernado dessa série, que é uma série, três séries, são três séries, Terra-X, Universo-X e o Paraíso-X. Entendi mais sobre essas séries. São séries do Universo Marvel e são encabeçadas por três caras. Eu devo dizer em primeiro o que temos o Jim Kruger e o Alex Ross realmente encabeçando a ideia, ou seja, o Jim Kruger é o argumentista, ele é o roteirista, ele trabalha no pesado do roteiro. O Alex Ross trouxe conceitos também dentro da história, faz as capas das revistas e também é o character design, ou seja, foi ele que modelou os personagens nessa minissérie, criou o visual alto. E temos o desenhista dentro das páginas, que não é o Alex Ross, se você estava esperando um Reino do Amanhã ou Marvels, não, não é bem assim. É muito bom, mas não é uma arte inteira do Alex Ross, ele só faz a capa e ele muda o design dos personagens. Quem faz o gibi por dentro, quem faz os quadrinhos por dentro, é o John Paul Lennon. O Paul Lennon faz a arte por dentro do gibi das três séries. E qual é a premissa de Terra-X? Vamos chamar Terra-X? Qual é a premissa de Terra-X? Terra-X é uma série que ao mesmo tempo é uma homenagem e uma visão que tanto Ross quanto Kruger tem do universo Marvel. É um conceito que eles trouxeram para o universo Marvel. A Terra-X é classificada como o universo X, é o único universo da Marvel não numerado. Para quem não sabe, a Marvel tem multiversos e o multiverso da Marvel é numerado. Por exemplo, o universo que a gente acompanha da Marvel é chamado de universo 616. Existem outros universos, vários universos com várias numerações. Porém, o universo que Kruger e Ross criaram com essa minissérie, Terra-X, universo X, paraíso X, é chamado de universo X. O porquê disso está na própria minissérie. Aí você vai ter que ler a minissérie inteira, que a paninha aí demorou pra cacete, mas beleza, trouxe, né? Trouxe, tá aí. Pra você comprar e você ler e conferir o que se trata, se você vai achar, se prepara pra leitura e, é, vem lá, vem texto. Mas se você gosta de quadrinhos e gosta de ler, isso com certeza não vai ser problema pra você. Qual é a premissa do Terra-X em si, ou seja, o que acontece antes de você pegar um quadrinho e ler? Eu não vou dar spoilers, pode ficar tranquilo. Bem, é, se passa no recorrente, é uma história que é recorrente ao universo tradicional da Marvel, ou seja, eles pegam os conceitos do universo da Marvel. Aí eles avançam um pouco no tempo, 5, 10, 15 anos, e você vai ver as consequências disso. O que que mudou nesse universo com essa passagem do tempo? O que que mudou, o que que aconteceu com os heróis, se, se eles estão bem, se eles estão vivos, se estão mortos, é, se eles pararam de ser heróis, se eles continuam heróis. Tudo isso você vai ver, né, na Terra, na, no, nessas três séries, Terra-X, Universo-X e Paraíso-X. A, o, a premissa mesmo começa com um personagem chamado Homem-Máquina, não sei se vocês vão conhecer ele muito bem, mas eu vou colocar a imagem aqui pra vocês verem quem é ele, o Homem-Máquina, o Aron Stark, né, o Homem-Máquina. E ele é enviado para a Lua pra ajudar o Vigia. E a partir daí, se eu falar mais coisas, vai ser spoiler pra vocês, então eu não vou contar isso, beleza? Mas, vou dar a minha opinião sobre o que eu acho Terra-X, Universo-X e Paraíso-X. Essas três minissetas, sobre o que que eu acho. De longe, na minha opinião, é uma, está entre o panteão das melhores minisséries que a Marvel já trouxe. Está entre também as melhores obras que tem a mão do Alex Ross, mas também porque ele está fazendo junto com o Jim Krug, que é um excelente argumentista e roteirista. A arte do John Paul lá, do Paul Lennon, não fica pra trás também, tá? É uma arte bem interessante. Não é, assim, a arte mais incrível do mundo que você vai ver, mas também está longe de ser a pior arte que você já viu. Então, eu gostei muito do que eu vi, eu gostei muito do que eu li. Ou seja, eu estou falando que eu gostei muito da arte, gostei muito do roteiro. As capas são sublindicas, são capas do Alex Ross. Quem conhece o Alex Ross é aquele artista divisor de águas, né? Tem muita gente que ama, muita gente que odeia, que acha muito bonito o trabalho dele. Eu não considero que o trabalho dele é trapássico do tipo, muito pelo contrário. Acho que é muito difícil fazer aquilo no nível que ele faz. Mas, enfim, essa é a minha opinião sobre Terra-X. E é o começo dessa série, de três séries, ela vai só ficando melhor, entendeu? Então, somente vocês lerem, para vocês entenderem, dá aquela vontade de falar, mas a gente não vai falar. Você não vai estragar a sua experiência própria com a minissérie. Que é uma minissérie excelente. E excelente, acho que é o termo melhor para definir essa minissérie. A Marvel, ultimamente, não ando tendo publicações muito interessantes, apenas uma ou outra. Não é questão de preconceito. Realmente, eu ando lendo muitos divisas novos da Marvel. Não está tão bom quanto as publicações da DC. Não é questão de conceitos pré-formados, sobre nada. Porque eu não engateio a esse tipo de bobagem. É realmente um ponto de habilidade e de paixão daqueles envolvidos. Parece que o pessoal da Marvel está muito Disney-ficado, sabe? Transformado em Disney. A Disney faz mais as coisas com a mesma paixão que ela fazia, né? Quando no começo e até pouco depois do Walt Disney falecer. Enfim, hoje em dia a Marvel está muito assim. O próprio cabeça da Marvel, o Stan Lee, é o último remanescente da era dobrada da Marvel. E vou até agora. Poucos aí. A maioria morreu, como o Jack Kirby, como vários outros artistas agora que eu não vou me recordar. Mas enfim. E Terra X resgata muito disso. É uma série também um pouco velha, né? Do comecinho dos anos 2000. Tem algum tempinho aí, no ano de 2017. Mas enfim. É uma série, uma minissérie. Vale muito a pena você pegar o material pra conferir. Comprei o material lá. Não estou fazendo propaganda pra Panini. Panini não me patrocina. A Panini não faz nada por mim. A Panini não me patrocina nem nada. Eu estou falando pra você comprar pelo material em si. Beleza? Pelo material. Se você gosta de quadrinhos. Se você gosta da Marvel. Se você sente que a Marvel não está tão boa hoje em dia. Ou se você acha que a Marvel está ótima, mas quer ver também um material. Um ponto de visão diferente. E ao mesmo tempo uma baita de uma homenagem. Terra X é pra você. E eu fico aqui nesse vídeo. Até o próximo The Comic Vlogs.